Familiares, parentes e amigos e colegas de trabalho se uniram em uma corrente de oração em frente ao Hospital Macro Regional em Caxias para pedirem adeus pela saúde da jornalista Lina Medeiros, que trabalha na TV Sinal Verde. No último dia 28 de maio, a jornalista de 44 anos foi atropelada por um veículo na Avenida Santos Dumont, quando se deslocava para o trabalho. O motorista fugiu sem prestar socorro. Após a entrada no Complexo Hospitalar Gentil Filho, houve a necessidade de transferência para o Hospital Macro Regional devido à gravidade do traumatismo crânioencefálico grave. Desde então, ela encontra-se recebendo os cuidados médicos em uma unidade de terapia intensiva. É uma pessoa que eu tenho muito carinho, uma mulher de fé, de garra, de determinação. E eu creio que tudo isso que ela está vivendo, Como eu falei, é para que a nossa fé seja aumentada. Porque no tempo que nós estamos vivendo, o que o Senhor tem a nos mostrar, que a gente que é possível viver pela fé. Para Deus, nada é impossível. E a gente estamos na fé que vai dar certo. Com fé em Deus, ela vai sair dessa. Mesmo com todas as informações indicando que a situação de saúde seja irreversível, os familiares se sustentam na fé, para que a jornalista seja restabelecida. O que alegra os familiares é que ela está com vida e responde com pequenos movimentos no leito, indicando resistência aos prognósticos. Eu tenho certeza que Deus vai nos ouvir. Tudo que a gente disse aqui foram orações muito sinceras. E eu sei que Deus vai devolver a Lina para a gente. Ela está ali, está deitada, está dormindo, mas vai voltar, vai despertar, para voltar para o rádio, para voltar para a TV, para voltar para a casa dela. Por mais que tudo fale contra a situação em que ela está sofrendo agora, nós estamos na fé que Deus pode reverter isso tudo, porque o Deus que nós servimos não vai ser envergonhado com essa situação, não.